Passando aqui no início desse vídeo pra avisar que apenas 42% do pessoal que assiste o vídeo é de fato inscrito. Então, caso o síndrome não seja inscrito, por favor, considere se inscrever de Itacocha ganha 100 mil inscritos e você me ajuda demais, cara. Sério, 57% de um inscrito é complicado. Então, se inscrever caso você não seja inscrito. É nóis. Antes desse vídeo começar, eu queria só saber por que tem hora que aqui tá escrito Shindo e tem hora que tá Shindo Life Luiz. Alguém, por favor, me responde isso. Enfim, rapaziada, hoje o Shindo atualizou, a gente vai tá indo lá ver o que tem de novo, então só bora. Seguinte, tamo aqui, Shindo Lifeinho. Bora de teste, mano. Eu não sei muito bem o que chegou novo. Eu sei que vem uma Kienkai nova, velho. Olha, tem... Caraca, eu tenho 87 espinhos, maluco. Rapaz, eu acho que veio sendo um grado Madara, não foi, mano? Deixa eu procurar aqui. Eu acho que foi, mas nem sei qual que vai ser a do Madara, mano. Esse bug aqui é muito complicado pra sacar qual que é, velho. Ai, qual que é a do Madara aqui, minha família? Nossa, mano, eu sei que veio a do Madara, mas eu não sei qual que é a do Madara, mano. É, eu vou girar. Eu tô com umas Bloodline boas aqui que eu peguei. Eu vou dar uma girada aqui, o que vem vem, tá ligado? Vamos lá. Vamos só dar aqueles spins multi-aleatório. Meu parceirinho, confia aí. Se você tá nesse momento... Claro, você acabou de matar esse Kienkai. Se não, amigo, eu tenho o Kienkai Bag, então pra mim não muda muita coisa. Enfim, vamos lá. Esse Heiser como eu não tinha, hein. Esse é da hora eu pegar ele. Não, 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 não. Tá bom. Vamos lá. Será que a gente pega um bagulho novo? Ó, meu personagem tá bonitão, né, mané? Caraca, tô lindo. Vamos ver. Vai ser uma coisa boa. Lava, cristal. Olha, eu queria de Osenko, mano, mas eu não consigo pegar, velho. Vamos lá. Troca tudo aqui, mano. Tem que vir, tá ligado? Tem que vir um bagulho bala aqui pra gente. Pra gente pelo menos ter, né, meu parceirinho? Se a gente não tem, eu vou ficar bolado, mano. Pelo menos uma Kienkai Nova. A gente tá com 80 spins, velho. É um bagulho que eu não tenho a ser bala, hein. Ah, eu não tenho a Hinshiki, mas assim... Ou a Shinstorm... Ah, eu queria a Shinstorm, hein. Ah, a Shinstormzinha eu queria, hein, minha família. Fazer a boa pra vocês mesmo, hein. Mas não foi dessa vez, mano. Tá, vamos lá, rapaziada. Mano, eu queria aquelas Kienkai esquisitas lá, tipo, sei lá, o que de gelo, tá ligado? Não, é... É, tipo, é... Diocenco. Aquelas Kienkai, tipo, modificadas, tá ligado? Biafuga dourado. Eu queria uma dessas, mano, mas eu não consigo. Só pega os bagulho normal. Não, não quero fazer. Uh, e esse aqui? De quem que é, sem Goku? De quem que é? De quem que é? É bala? É bala essa aqui, sem Goku? Esse aqui não tinha não, hein. Ganhamos aqui, hein, sem Goku. É bala, rapaziada. Não sei se é bala, mano. Comentei aí nos comentários. Caraca, velho. Vamos lá, o que que vem aqui pra nós? Natureza, já tem, já tem. Ice, né? Uh, Ice. Eu soube que Glacier agora tá mó bala, né, mano? Tá com um soquinho de gelo, mano. Eu queria dar uma olhada também depois. Pra quem não lembra, eu usei Yukiais por muito tempo, né? Porque hoje em dia é Glacier. Vamos lá. Nossa, eu tenho um bagulho com os nomes mais esquisitos. Rizan, Shakuranchin, Flowers. Vamos lá, mano. A gente pegou uma aqui que a gente não tinha, mano. Sem Goku a gente já saiu meio no lucro, velho. Eu não sei de quem é sem Goku, mano. Papo 10 mesmo. Não sei mesmo. Vamos lá. Ah, e esse Forja de Akuma aí, mano. Será que era do Madara? Não sei, velho. Ah, eu achei que ia pegar o bagulho aqui que eu não tinha, mas não... Ah, não, não, não. Não, não, não é possível. Não, 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 não. Não, não, não é possível. Eu acho que eu vou pegar o bagulho aqui. Eu acho que o bagulho vem, bagulho vem. Desgolpe, tá? Esse é o golpinho. Dia 5, Steam, Clique de Spin, Clique de Spin. Vamos lá, mano. Vamos girando. Uma hora tem que vir, tá ligado? Vamos lá, mano. Pelo menos o Henshikzinho. Eu sei que é horrível, horroroso, criminoso, mas eu queria muito ver, velho. Eu queria muito ver, velho. Ó, Raiz de Akuma, eu não tenho, hein? Ah, mano. Eu queria, meu parceirinho. Vamos lá, vamos lá. Tá suave. Pelo menos eu peguei sem Goku, mano. É que vocês estavam zoando uma vez que se tem Goku no nome é bala. Então, eu espero que ele seja bala também. Vamos logo tirar isso aqui, né? Porque não é nossa brisa aqui. Steam, vamos tirar também. Oh, o som eu já tenho. Essa daqui eu já tenho. Essa daqui eu já tenho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu queria... Mano, esse Henshik... Eu não sei de quem que é, velho. Não, Eterno eu já tenho, mano. Muda. Gira. Oh! Oh! Ah, a Senka eu já tenho. Tem que ter, mano. Tem que ser o Diocinco, velho. Mas se for o Senka não vale a pena, mano. Porque eu já tenho a Senka. Ó, eu já tenho o Joke. Esse é o Haraki Joke que eu ia querer. Steam, gelinho. O que é isso aqui? Glacier, Muddy. Troca, troca. Vamos lá, mano. A gente tem bastante spin pra girar aqui pra gente fazer aquele teste, né? O Anizami. Tem Goku. Acho que tem Goku. É o único que eu não tenho dos Goku, mano. E o Tengoku é o Tenseigan, não é? É o único que falta pra mim, eu acho. Com a certeza. É, acho que é só ele que falta mesmo. Dos Goku é só ele que falta. É a Shinstorm, é a Shinstorm, é a Shinstorm? Ah, eu queria tanto a Shinstorm, velho. Esse Rayon Akuma eu já tenho, já. Vocês falaram que na verdade não é nem o do Rayon Akuma. É o do Sasuke, né? Não é o do Itachi V2, é o do Sasuke. Então pode pá. Pode pá. Eita, peguei esse novo aqui também. De quem que é? Eu não sei de quem que é. O que é que esse aqui será? Nem deu. Vou trocar, depois a gente entra lá no bagulho e testa os bagulhos novos que a gente pegou, mano. Que a gente aproveita e vê o que eles fazem. Porque eu não sei, tá ligado? Eu li gente, família. Não sei que isso faz esse bagulho novo. Vamos lá. Vamos lá. Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? Ah, mano. Parece que tem vários Senkos diferentes, uma Nazinha. Senkos de 5. Será que é Storm, né? Tá, Storm eu já tenho. Storm é bala, mas eu já tenho, tá ligado? Eu usei muito Storm quando eu comecei a jogar. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Deixa eu ver aqui. Esse Dungle eu também não tenho não, hein, mano? Ah, eu queria a Shinstorm, velho. Me falaram que é muito forte. Eu queria ela, velho. Isso aqui não, isso aqui não. Vamos lá, né? Vamos lá, né, papito? Vamos ver o que que vem aqui pra gente. Será que aquele lá era do Obito? Eu acho que não, né? Nada a ver. Tem Goku, tem Goku? Ah, na, 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 né, psiu. Queria muito tem Goku, cara. Queria muito, 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 muito. Vamos lá, vamos girar de novo. Opa, oitei de Spin for Harry. Ou seja, vai vir algum bagulho aqui. Diferente, hein? Onde será que vai vir? Onde será que vai vir? Onde será que... Se vim ali, eu vou ficar depressivo. Onde será que vai vir? Onde será que vai vir? Nossa, mas veio Kaguya, mano. Nossa, que criminalidade, rapaziada. Que que é isso, mano? Veio Kaguya. Sério, tanta coisa pra vir, você me dá Kaguya, jogo. Kaguya, moleque. Ah, acho que essa... Ah, não, Black Sparmer eu já tenho também. Ah, e deslike. Mas eu peguei dois bagulhos novos, mano. Eu nem sei se esse bagulho novo é bom ou não bagulho novo, tipo, bagulho novo da atualização. É dois bagulhos que eu não tinha, mano. Ah, achei que ia até pegar um Renshik aqui de brinde, mas não foi. Enfim, deixa eu ver aqui na ability bag e vamos pegar aqui o que eu não tenho, né? O que eu peguei hoje, né? Vamos lá então, mano. O que eu peguei hoje? Nossa, tem muita coisa aqui pra baixo, cara. Já tem isso aqui? Não. Acho que talvez aqui lá seja, não sei, velho. Não sei qual que é qual que é, não. Vamos lá. Esse daqui, Black Shock, acho que era o Black Lightning que eu já tinha. Esse aqui, mano, eu peguei aqui. Vamos testar. Esse aqui eu peguei. Vamos testar. Acho que é só esse que eu peguei pra teste. Vamos lá então. Complete Customization. Clica aqui pra baixo. Vamos dar play. Vamos em algum lugar aqui então. Vamos no Private Server. Rapaziada, algumas pessoas comentam. Klaus, esqueceu de tampar o Private? Esqueci não, rapaziada. Precisa pegar mesmo. Tá ligado? Chega aí, sabe aí, mano. Pega o código, só agradece, mano. É de vocês, tá ligado? Pra vocês poderem entrar aí nos mundos, procurar coisas. É que eu não jogo mais, mano. Shinder, eu jogo bem de vez em quando. De vez em nunca. Então, eu acabo não me importando com a galera pegando os codes aí que acabam aparecendo. Vocês podem pegar, podem entrar pra tentar pegar itens, né? Vai que ajuda vocês. Então, o código do servidor aí que girar é completamente de vocês, tá? Não precisa de TBO não. Só entrar, pegar, só grinha, tá ligado? De vocês. É clean do DEM, mano. Agora, se pré-carregar, cara, descarregou. Estou aqui. Olha só quanto tempo. Vamos estar aqui em Shinjin Life. Eu gosto que sempre quando eu troco meus gamecais eu sou resetado. Mas vamos lá, véi. Ó, o que que é isso aqui, mano? Copestyle Great Fire. Copestyle Counter. Copestyle Illusion. Final Strike. Gravity Blaze. Ultra Counter. Mano, eu não tenho ideia de quem são esses poderes aqui. Eu não tenho ideia alguma de quem são esses poderes. Rapaziada, comenta aí de quem são esses poderes, porque de verdade eu não tenho noção alguma. E é isso aí, minha família. O jogo atualizou, veio o bagulho do Madara. E eu quero aproveitar e ver aqui se tem alguma ninja tool nova, mano. Que eu dei uma jogadinha assim, mas aqui eu vou lembrar. Eu vou conseguir ver se tem uma ninja tool nova, véi. Isso aqui é novo, não é? Ah, não. As espadas de Ki, eu acho que já tinham, mano. As espadas de Chakra, no caso, né? Que são tipo as espadas Jedi. É, deixa eu ver se tem algum modo novo. Subirability. Vamos procurar aqui. Opa. Não, acho que não, né? Bem, minha família, basicamente é isso. A gente só veio dar uma olhada aqui e tentar girar uns bagulhos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui!